Finalmente foi revelado os valores do Playstation 5 no evento da Sony. E você, já viu? Você já sabe o valor? Você vai vender um rim? Antes de tudo, toma um cheiro. Eu sou Vicente Júnior, vulgo homem. Agora vamos falar um pouco sobre as novidades do Playstation 5. E não esquece de fritar o like e jogar sua inscrição no canal para receber as próximas atualizações. Depois de vários rumores e especulações, finalmente foi revelado os valores do Playstation 5. A versão digital vai custar 399 doletas e a versão com leitor de Blu-ray vai custar 499 doletas. Ai meu coração. Aqui no Brasil já foi anunciado oficialmente pela Sony que os consoles vão custar um rim. Coloca aí Edição, coloca um rim para ver o valor. Zoeira, zoeira, zoeira. Coloca não, coloca não. Isso aí é bad, cara. O Playstation 5 será lançado no Brasil em 19 de novembro com preços a partir de R$ 4.499 para edição digital e R$ 4.999 para o Playstation 5 com leitor de Blu-ray Ultra HD. Meu amigo, você vai ter que trabalhar mais ou menos aí uns 5 meses só guardando o salário inteiro. Você não vai poder gastar com água, com luz, não vai poder pagar mais Netflix, você não vai poder comprar mais na feira, você não vai poder pagar mais aluguel, você simplesmente só vai trabalhar, pegar o dinheiro e deixar no banco. E você não pode ter conta. E assim você conseguirá pagar aí 5 meses aí seguido. Se você tiver contas, então você vai demorar uma geração inteira para pagar o console. Mas enfim, continuando. Enfim, agora sem brincadeira galera. Na boa mesmo. Eu adorei o console. Eu quero ter um para mim. Porém, os valores estão fora da curva. Isso não é legal de se ver, né? Isso aí na verdade não é muito legal. Também não é legal de comprar por valores que estão sendo vendidos. Em partes, isso tudo é imposto que são colocados em cima dos consoles e tal. Coisa de governo, né? E tu tá ligado. Os caras colocam imposto em cima de console, imposto em cima de jogo e tome, varrei pra debaixo dos panos. Mas no Brasil acontece de tudo, né? Afinal, como aquele filme lá do Veloz e Furioso, o cara erga os braços e fala Aqui é o Brasil, mano. A gente aqui do Brasil literalmente se ferra, cara. Até pra se divertir, tipo, a gente é alegre até se ferrando, cara. Agora falando a realidade do brasileiro, muita gente aqui não vai ter a oportunidade de ter um Playstation 5 na sua casa. Vai ser tipo só um sonho de consumo. Porque pra falar a verdade, tem gente que não tem... Até eu, eu não tenho limite no cartão pra passar isso não, cara. Como é que eu vou comprar um Playstation 5 se nem limite no cartão tem? Eu não posso nem dividir em 24 vezes, cara. 30 e poucas vezes. Entendeu? Eu vou ter que fazer tipo um negócio de uma casa. Os caras dividem lá em 70 e poucas vezes em tantos anos. Porque não é possível, cara. Nem limite pra isso eu tenho. Então, vamos ver aí, né? Eu vou ter que gravar muito vídeo pra conseguir esse dinheiro. Muito vídeo. Eu vou ter que vender minha alma por vídeo, véi. Meu Deus do céu. Afinal, eu quero jogar o Demon's Souls, Final Fantasy e o famoso... God of War em Ragnarok. É isso aí. O Deus da Guerra, Ragnarok. Eu tô doido pra jogar esse game, cara. Sinceramente, ele me chamou a atenção. Mentira. Só tinha uma louco. Mas, sinceramente, a trilha só me olha foda pra caralho. Diga aí. Você tá com vontade de ver o God of War, não tá não? Eu tô. Eu tô. Você tá. Eu sei que tá, cara. Você vai comprar o Playstation só porque tem o God of War, cara. Eu vou comprar só por causa dele. Ora, você não vai. Mas é isso aí, galera. Vamos postar vídeo pra conseguir Playstation 5. E vamos pra cima, galera. Vamos pra cima. Não se precipitem também em comprar o Playstation 5 no lançamento. Espere passar um tempo do lançamento que pode ser que o preço fique menor. E, claro, vamos dar aquela velha pesquisada no mercado sim. No mercado do Jax, né? Do Jax Baron. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi falando um pouco sobre os preços do Playstation 5. Brincadeiras fora a parte, mas a realidade do brasileiro realmente é cruel pra comprar esses novos consoles. O imposto aqui é absurdo. É animal. E se você assistiu esse vídeo até aqui, não sai sem deixar o teu like e sem deixar, claro, a sua inscrição. Deixe também nos comentários. Eu vou ter que vender um rim, né? Playstation 5K. Playstation 5000. Playstation 1 Rim. E obrigado a todos pela audiência e por sempre me apoiar em novos projetos. Tamo junto. Cheiro!